Bom dia pessoal, vem mais uma vez aqui através do vídeo né, demonstrar mais uma de minhas atividades, desta vez resolvi copiar de alguns amigos né, e criar tilápia em caixas d'água, comecei agora com a caixa de 500 litros, vou mostrar pra vocês o processo, um amigo que me incentivou muito, eu tenho acompanhado os trabalhos dele, é o André Baltieri, Cabeção do Paraná, o cara conhece viu, o cara tem me instruído e parece que vai dar resultado, ele mostra a piscicultura de lá, é uma coisa maravilhosa né, aqui está uma caixa d'água de 500 litros, aqui mostrando pra vocês o funcionamento, aqui ó, esse sistema aqui chama Overflor, aqui é o aerador Samuca, para oxigenar a água, aqui é o seguinte, as fezes dos peixes né, fica no fundo, e ela é coletada por baixo lá, não sei se dá pra vocês verem umas ranhuras no cano lá pro fundo lá, lá no fundo, ali por ali, as fezes são coletadas, sobe e passa por esse cano aqui olha, desce e sobe e vem pra esse tambor aqui, esse tambor chama-se decantador, decantador, e aqui fica as fezes e a água limpa, vocês veem, ela vem por baixo lá, desce aqui olha, desce por esse cano, e vai lá, pra esse outro tambor, que é aterrado no chão, é conhecido como Samp, aí o funcionamento dele, tá vendo a água aqui, ela já retorna lá pra caixa, basicamente limpa, fica aqui uma bombinha aqui de 30 watts, né, e dentro desse tambor, é colocado alguns pedaços daquelas mangueiras corrugadas, para colonizar bactérias, as quais combatem, é, a amônia, né, a amônia produzida pelas fezes dos peixes. Eu tô apostando muito, né, nesse, no funcionamento aqui, Deus abençoando que bem, eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó, e vou colocar mais umas duas ou três caixas de mil litros. Aqui, como todos vocês já conhecem, muitos conhecem, eu tenho aqui o meu laguinho, nesse lago eu já tenho algumas tilápias, né, tem o tilápia aqui, eu tenho o tambaqui, eu tenho o traíra, eu tenho o catfish, tudo nesse tanquinho aqui, tudo nesse lagozinho aqui, e também montei, aqui nesse lago também, um sistema aqui também, para oxigenar a água, como vocês estão vendo aí, ó, feito com tubulação de 20 milímetros, colocando a própria água do tanque para circular. É legal, gente, é muito, muito gostoso, muito gostoso, é, você trabalhar com a psicultura, distrai a gente, é muito bom, é um desafio a mais, né, que a gente que tá começando, a gente nunca vai saber ao certo se vai dar certo, mas eu tenho acompanhado, acompanhado muitos vídeos por aí, e muitos, e muitos companheiros aí que, é, estão trabalhando aí com a psicultura urbana, né, como é chamado aí, e tem dado muito certo, e eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o meu companheiro aí, e amigo, que eu conheci aí no YouTube aí, é, que trabalha aí na produção, é, de vídeo, muitos vídeos aí, instruindo, como, como lidar com esse sistema de criação das filatas. Isso aqui, gente, é um aerador também, ele serve para oxigenar a água também, é um tipo de monjolo, ele é alimentado pelaquela mangueirinha lá, olha, e já vem direto do poço artesiano. É isso aí, gente, um abração, e é muito bom, muito gostoso. Eu fico o dia inteiro mexendo aqui, o dia inteiro. Para vocês verem lá no fundo, lá, ó, por onde a água vem do overflow, e entra aqui no decantador, e ela sobe por aqui, ó, e desce e vai lá para o santo. Esse cano aqui é um cano de 150, ele serve para filtrar aqueles dejetos mais leves, que sobem na água, e vai ficar tudo por aqui assim, por fora aqui, ó. Aí com a peneirinha mesmo, a gente coleta. E também tem o sistema aqui de descarga, quando for, quando houver necessidade de fazer a limpeza, aí fica fácil, só abrir o registro aqui, fica fácil limpar o que fica no fundo lá, né, na caixa também, onde ficam os peixes, é da mesma forma também, que tem um registro também, que é só abrir, né, já coloquei aqui algumas tilápias, né, vocês podem ver lá, os meus alevinos, eu exagerei demais, eu coloquei numa caixa de 500 aqui, eu coloquei ali, é mais de 100 alevinos, e o aconselhado, é apenas aí, uma caixa de 500 litros, ou apenas uns 50, 60 alevinos só. Mas está valendo. Se der certo, eu vou dividi-los aqui. É isso aí, um abraço a todos.